Fala, guys! Tranquilo que é, guys? Era com mais um vídeo. Hoje eu tô trazendo pra vocês um... Vocês estão vendo o que eu tô vendo? Sabe o que é isso aqui? Essa é a data base do jogo My Hero Academia Ultra Impact Uou! O que significa? A gente tem aqui todas as informações dos bonecos, das memórias, dos buffs, debuffs, dos lançamentos. Olha, essa aqui é a lista de todos os bonecos do jogo, cara. SRs e URs. Abaixo disso não vai ter você sabe, né, que... Foda-se eu abaixo disso, né? Aqui, ó. A realidade... Tem raro? Não tem mesmo, né? Só tem... Pô, os caras tão pouco se fudendo. Então vamos lá. Nesse vídeo eu estou apresentando pra vocês esse site. Eu vou deixar o link dos comentários. Pô, tem uns adzinhos nele e tal, é só ignorar essa merda. E o que acontece? Quem fez esse site, eu não faço a mínima... Não sei quem foi. Não faço a mínima ideia de quem foi, se é o original deles. Mas o cara pegou todos os personagens, pegou as atualizações, pegou todas as memórias também aqui, ó. Você vai ver, ó. Todas as memórias. UR e SR, né? Eles pegaram essas duas raridades que você ajuda, que você vai usar mesmo. Você não vai estar usando memória R. Talvez até use memória. Mas personagem R não vai. Você só vai usar SR pra cima. E memória, provavelmente, no futuro também. Só SR pra cima. Tem tudo aqui. Tem até buffs e debuffs, cara. Aqui, ó. Explicando como funciona a mecânica do jogo. Pra quem tem dúvida, você fala Mas tá em inglês. Eu não sei inglês. Cai. E agora? Ah! Crito botou direito. Traduzir. Cadê? Traduzir pra português. Acabou. Acabou. Estourou, pô. Aumenta a potência. Aí, se você não entendeu isso agora, né? Ó, 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 ó. A definir. O que significa isso? Eu não sei também. Eu prefiro o inglês. Mas você aí que não sabe, tem pelo menos uma tradução. Aí você fala Ah, mas isso funciona pra tudo. Sim. Vamos em personagens. Eu vou clicar aqui, ó. Eu vou clicar no Bakugô azul, que é conhecido como um dos melhores Bakugôs do jogo, né? Que é o nosso, é o meu, é o seu, é o da galera. Olha aí, ó. As mães solteiras aparecendo. Ignora os hábitos, cara. Ignorem os hábitos. Vamos lá. Aqui a gente tem o quê? Tudo em inglês, né? Clicou com o botão direito, né? Traduzir para português. Ó. Ficou tudo PTB agora mesmo. Agora você vai saber tudo que acontece. Eu já sabia, né? Mas quem tinha dúvida, agora pode ler, né? E aprender melhor. E claro, aqui a gente tá falando os números. Aqui, por exemplo, vai em frio de 700% de dano. Isso é ele completo. Ele com o máximo de despertar. Ele nível máximo, que é 100 no caso. Então, isso mostra ele completo. Ele despertado, a porra toda. Não é ele padrão, quando você sumona ele, ele não vem com esses números. Esses números se transformam nisso quando ele tá completo, tá? É sempre o melhor possível do personagem que esse site vai mostrar. É a potência máxima do personagem. É interessante isso, que você vai falar. Ah, eu tô com o Endeavor Vermelho SR. Será que vale a pena? Bem, eu uso, né? Eu acho que vale muito a pena. Mas, ó... Ué... Somos characters mesmo, meninas... Ih... Eles não tem tudo aí, não, hein? Pronto. Eles não tem tudo, não, tá? Então, vamos falar do Bakugoro. Hum... Olha lá! Aparentemente, eles só botaram os dados dos UR, cara. Aí, minha baluja... Aí, você fala... Caim, eu quero ver os SR aí. Não tem como, ó. Não adicionaram. Agora, você quer ver o R? O R... O R... Os caras provavelmente é adicionário, né? Ah, o Midori Azul, por exemplo. Olha aí, ó. Tá vendo? O Midori Azul eu tenho. Eu tenho. Eu sei que ele é bom. Pode pegar. Pode lançar. É bom num time azul, tá ligado? Eu gostei dele. Ele é muito bom? Não. Ele é bom. Pronto. Tá ligado? Aí, você tem aqui, ó. Os dados. Sempre pode traduzir, se precisar. Aí, você vai analisar ele despertado, completo aqui. Os números, o que ele faz. E vai ver se vale a pena, né? Você investir nele ou não. Assim como também, você pode vir aqui, né? No futuro. E ver os SRs que você tem, pra ver qual você quer montar um time ou algo do tipo. Porque lembrando que esse jogo tem várias missões que falam. Ah, tem que jogar com o Bakugou e o Midori. Tem que jogar com o Kaminari e não sei quem. E a Kendo, por exemplo, né? Pat Gun e é Jairo. Então, o cara vai ter que, querendo ou não, ou pá, ou deixar pelo menos um pouquinho mais forte que nível 1. Alguns bonecos, né? Pra fazer missões e ganhar recursos pra upar o time oficial, né? O time primário. Tem isso aí. E também a gente tem que acessar as memórias. Deixa eu ver se eles coisaram, né? Essa é a memória nova. Memória da atualização atual. Eles já botaram aqui o que ela faz. Você pode clicar aqui em traduzir pro português. Se houver um aliado vermelho na equipe, aumenta o poder em 25% e enviar um aliado azul na equipe. Legal, né? Que ao invés de usar o nome, os termos STR, ABLD, sei lá, essas coisas. Eles estão usando aqui o símbolo. Fica muito mais fácil de compreender. Eu acho que no jogo deveria ser assim também, inclusive. Mas, ó, da hora. Da hora que uma habilidade que lançou agora já tá lá traduzida. Eu acho que eles só não traduziram mesmo. Até o STR foi, ó. Até o STR foi, galera. Então, ó. Tem coisa que tá e tem coisa que não tá. Esse site é muito útil. E nele que eu pretendo montar as nossas tier lists aí do futuro. Eu vou trazer uma tier list de memórias. Tanto o R como o SR. E uma tier list de personagens. O R e o SR. Eu preciso das informações primeiro, né? E de mais um pouco de tempo de jogo pra trazer uma informação ok pra vocês. Ou então, amanhã eu acordo. De mau humor e trago a pior tier list da história. E lanço mesmo, né? Mas é isso aí. A gente tem acesso a tudo no jogo. Até, tipo, até se você chegar aqui em news, nas novidades. Você vai ver, ó. As coisas que estão pra vir ainda. O futuro. As coisas que aconteceram na versão japonês. Que vai vir pro global. Porque é sempre assim, né? O que acontece lá, vem pra cá. A gente pega sempre o que já rolou, né? A gente é como se estivesse no passado. A versão global é o passado. A versão japonesa é o futuro. Mais ou menos isso. Aí tá aqui falando dos lançamentos. Os novos bonecos, ó. New characters. A Negiri. A Oraraka. E new memories. As três memórias do evento, né? Que é essa aqui. Essa aqui. Aquela. Entendeu? É isso aí. Esse é um site muito bom. Vai tá aí nos comentários. Pra você. Na descrição, né? Não esquece. Você agora. Agora falando sério, pô. Falando sério. Não esquece. Dá o like. Se inscrever. Por quê? Vai falar que não é trabalhoso? Não é não. Mas porra, eu não fiz? Deixa esse like tão, cara. Eu não vou falar que... Ah, é só no trabalho. Não. Não foi mesmo, não. Mas porra, né? Porra, porra. Deixa o like, cara. Deixa o like. E comenta aí se você vai querer que eu faça a tier list. Ou não quer. Ou disse que não tá nem aí. Foda-se. Eu acredito que vocês vão querer. Tanto a tier list de personagens. Como de memórias, né? Mas eu quero que vocês comentem aí. Eu quero, Kai. Faz, por favor. Eu quero. Eu faço. Se você comentar, eu faço. Se você não comentar, eu não vou fazer também, não. Foda-se. É isso. Tamo junto. Fiquem com Deus. Espero que esse site auxilie e guie alguém a melhorar o time. Ou montar um novo time. Seja lá o que for. Valeu.